Kiki jantando, né Kiraça? Ovinho, pé de frango, fígado, arroz integral, né fofo? E você ganha massa. Olha a altura da bancada e a altura dela já. Né Kiki, gostei usando. Que gostoso, né garota? Tá pegando só o frango, né safada? Só o frango. Enquanto isso, lá vem a avó. Dudu! Oi Du! Né Kiki? Olha só que gostoso. Cinco meses, olha o tamanho dessa peste. Né Kiraça? Ai que bonita que ela tá. Hum, ovinho. É o passo o dia inteiro com um pouquinho de ração. E a noite vem a alimentação total. Né filha? O culo gosta de um ovo. Brincadeira. Não pode ver a gente chegar em casa com cartela de ovo que ela pula. Qualquer cachorro faz isso com pão, um sacolinho de mercado, não. Ela é cartela de ovo. Ela já conhece. A de uma dúzia, a cartela de vinte, de trinta. E aí, o que é? O que é isso? Olha só. É o que é isso? Queiraça, tá de bagunça? Isso, come sua casquinha, come. Isso, come sua casquinha, come.